Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? Eu tô aqui pra fazer a resenha de um produtinho que eu comprei faz um tempinho, né gente? Acho que tem umas duas semanas já. E eu esqueci de estar vindo fazer aqui a resenha pra vocês. Esqueci não, né gente? Não tive tempo, mas agora eu tô tendo. Tô organizando melhor o meu dia a dia pra fazer meus vídeos pra vocês, tá bom? Então, vim aqui pra falar sobre esse body splashzinho da Turma da Mônica Jovem. Ele é da Magali. Ele é a Turma da Mônica Jovem Body Splash da Magali, com efeito iluminador. Ele é da Huggs, tem 190ml. Eu comprei ele numa feira, tá gente? Num ambulante, mas eu vi que nas lojas ele é bem mais caro, né? Nunca tinha visto nada da linha Turma da Mônica Jovem. Eu achei tão bonitinho, gente. Quando eu era criança eu usava a Turma da Mônica. E eu achei uma gracinha. É... Para o público jovem, né gente? Mas como eu me sinto jovem também, por que não, né? Usar. Então, meus amores, ela é um body splash, que tem 190ml, como eu falei pra vocês, dermatologicamente testado. Eu amei o cheirinho. E ele tem efeito iluminador. Eu usava tudo assim, ó, gente, pra o glitter se espalhar. Ele tem vários pontos de glitter. E quando você coloca na pele, fica brilhosa. O cheirinho, gente, é fantástico. Ele tem um cheirinho assim, adocicado, mas ao mesmo tempo fresco. Ele é muito gostoso. Gente, é um cheirinho assim, como eu falei pra vocês, tem frutas, mas também tem um frescor. Lembra bem a juventude mesmo, sabe? Muito gostoso, gente. Muito gostoso meio. E eu vou mostrar pra vocês o efeito iluminador na pele. Porque ele tem glitter. Não sei se vai dar pra ver aí, né, gente? Mas ele tem um glitterzinho. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu vou tá aplicando assim, acho que na mão fica melhor. Vamos ver se dá pra vocês verem aí. Se não der, gente, me desculpem, mas aí... Eu tô tentando, né? Mas acho que dá pra ver sim, né, gente? Que tem uns pontinhos de glitter aqui. Ó. Tô tentando mostrar pra vocês. Mas é muito cheiroso. Não precisa até aproveitar pra aplicar. Muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Gente, cheiroso assim, não é aquele perfume, né, de você tá aplicando agora e ficar até a noite. Mas ele fixa bastante até. Um cheirinho bem agradável, como eu falei pra vocês. É aquele cheirinho pós-banho, pra você tá ficando fresquinha, perfumada, pra você sair. Ou mesmo pra ficar em casa mesmo. Mas se você quiser que o cheiro perdure, você coloca na sua bolsa e vai reaplicando, tá? Vai reaplicando, porque faz o mesmo efeito que um perfume. Se você ficar reaplicando. É bem legal, tá, gente? Eu gostei bastante. A embalagem tem esse sprayzinho. E é uma marca consagrada aí, né? Para produtos da pele, que é a Huggs. Então é uma marca que tem cuidado com a sua pele. É bem interessante, tá, gente? Deixo aqui como dica, se você quiser tá adquirindo esse produto, tá? Eu não sei onde vende, até porque, como eu falei pra vocês, eu comprei num camelô, né? Numa camelô. Eu achei interessante a proposta. E o preço tava acessível. Então eu gostei bastante, tá? Eu não vou falar sobre preço, porque como eu falei pra vocês, eu comprei em ambulante. Mas se você ver num lugar, né, online ou não, aí você vai saber o preço, né? Então eu não gosto muito de falar sobre preço nas minhas resenhas, não. Até porque a gente não sabe quando a pessoa vai tá adquirindo, né? Eu só falo em preço, eu uso em vídeos de comprinhas básicas. Aí eu até falo preço, mas sobre resenha eu não gosto muito de falar. Porque eu não sei, às vezes você pode passar anos e a pessoa vai ver depois de anos aquela resenha, né? Pra tá vendo sobre o produto. Então eu não gosto muito só falando sobre preço. E a embalagem é muito lindinha, né, gente? Olha que gracinha a Magali. E é assim, meio a laranja, ó. Frasco é laranja, né? E tem uns pontos de glitter dourados. Fica muito bonito na pele, gente. Eu adoro esse tipo de efeito iluminador. É bem legal. E o cheirinho também é muito gostoso. Como eu falei pra vocês, é muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Fiquem todas com Deus. Fiquem todas com Deus. Obrigado.